Hoje em São Paulo, o amigo do jogador Neymar, responsável pela estadia da modelo Nájila Trindade em Paris, prestou depoimento. Hoje, o amigo de Neymar, André Galo, que comprou as passagens para a modelo encontrar o jogador em Paris e fez as reservas dela no hotel, foi à delegacia prestar depoimento. Ele saiu sem falar com a imprensa. Duas promotoras que fazem parte da promotoria de enfrentamento à violência doméstica acompanharam os depoimentos. Nós somos da violência doméstica e como o Procurador-Geral de Justiça entende que esse caso envolve, em princípio, violência doméstica, nós somos designadas para acompanhar as investigações. Então, mediante designação do Procurador-Geral. Neymar também deve ser ouvido nos próximos dias. Ontem, um funcionário da equipe de segurança do jogador esteve na delegacia para avaliar o local. Um forte esquema de segurança deverá ser montado. A advogada de Neymar reafirmou o interesse do jogador em prestar esclarecimento sobre o caso. A questão de segurança, porque não sei se vocês viram na DRCI, foi bastante confuso, especialmente por conta da população em torno. Então, tem algumas questões de segurança a serem vistas. Só isso. Já o advogado que defendia Nájila, Danilo Garcia de Andrade, deixou o caso por falta de provas. Ele aguardava o vídeo gravado pela modelo no quarto do hotel, na íntegra, para entregar à polícia. Até o momento, apenas um trecho de um minuto do vídeo foi divulgado. Nájila disse em depoimento que o vídeo estava num tablet que teria sido roubado num suposto arrombamento em seu apartamento. Depois, chegou a acusar o próprio advogado de roubo. Os investigadores estiveram no apartamento de Nájila e encontraram apenas digitais da modelo e da empregada dela. O porteiro que trabalha no prédio onde mora Nájila Trindade Mendes registrou um boletim de ocorrência ontem, alegando que a modelo o ameaçou. Ele pediu à polícia medidas de proteção para garantir sua integridade física. Nós tentamos contato com ele direto na portaria do prédio de Nájila, mas não conseguimos. Não pode ficar passando informação, tá? Enquanto o porteiro prestava depoimento por cerca de uma hora, uma equipe de agentes da polícia esteve aqui no prédio. Segundo as investigações, outros funcionários do condomínio também foram convocados para depor. Hoje à tarde, no Rio de Janeiro, advogados que não atuam no caso Neymar, impetraram um habeas corpus preventivo pedindo trancamento do inquérito policial que investiga o crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia. Os desembargadores negaram o pedido. A defesa do jogador emitiu uma nota dizendo que recebeu a informação do habeas corpus com espanto e indignação. Disse que também vai solicitar o trancamento do inquérito policial e que enviará uma representação à OAB contra os advogados que impetraram o habeas corpus.